Então, galera, a gente está aqui. Reparem que isso aqui é um posto de gasolina, a polaquinha está ali, o Luciano está aqui enxugando a louça que eu acabei de lavar, aqui nós achamos a nossa cozinha, entendeu? Agora mesmo eu vou desfiar um franguinho com o sogro do almoço na estação de trabalho aqui. Estamos sossegados. Galera, é assim que se leva uma vida simples, que a gente consegue viajar aí, se Deus quiser, muito tempo, tendo simplicidade, usando os recursos que as pessoas nos deixam utilizar. Bom humor. Bom humor. É nada mais divertido que você estar na cozinha com aquecedor, calefação, olha aí, tudo sossegado, entendeu? Então, vamos agora aqui desfiar o franguinho. A gente está errando que daqui a pouco chega o dono do posto aqui, estão andando desfiando o franguinho. Não, sobrando o almoço, vamos lá, né, galera? Mas é isso aí, é assim que se vive a vida simples, galera, eu acho que o recado é esse, aproveitando mesmo que as pessoas nos deixam utilizar, sem baixar o nível. Sem abuso, né? Deixando tudo limpinho, tudo bacana. Exatamente. Melhor do que estava, até. Beleza, tem mais, galera. Valeu.